O deck sem nada, e elas estão ali em cima, ó, escondidas, agora por quê? Turn down for more! Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up again E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, eu tava vasculhando algumas coisas sobre Clash Royale aí na internet E achei um bug muito louco, galera, você já viu aquela parte do deck sem nenhuma carta? Não? E você, e se eu te disser que as cartas vão fugir daquele deck? Vão ficar escondidas? Cara, calma, calma, é um bug muito louco que eu vou mostrar pra vocês Mas pra mostrar pra vocês, eu não consigo espelhar o meu iPhone, o meu iPad no computador Então eu vou ter que filmar a tela de cima usando o meu iPad Então, daqui a pouquinho você vai ver aí por cima a tela e eu fazendo aí ao vivo com vocês Todo esse bug maluco aí que envolve o Wi-Fi O sinal do Wi-Fi Qual é a senha do Wi-Fi? Então se liga só, vamos testar isso daí na prática, irmão Então é isso daí, galera, eu tô aqui, ó, no meu iPad, vocês tão vendo aqui Tô filmando a tela por cima, né, coloquei a câmera aqui por cima, né E aí vocês tão vendo aqui, ó, a minha conta E é o seguinte, agora eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar Vamos lá, você vai vir aqui no deck, ó, essas cartas podem sumir todas Na verdade elas vão sumir daqui, elas vão ficar escondidas aqui em cima Como vai acontecer isso daí? Olha que loucura, irmão Bom, primeira coisa a fazer é vir aqui no sinal do Wi-Fi Tirar o sinal do Wi-Fi e selecionar uma carta Selecionou uma carta, você vai clicar aqui, ó Em treinamento e aperta o sim Ele não vai pro treinamento porque não tem a internet, né, galera Não tem o sinal da internet Nesse momento que apareceu o sinal da internet, você troca pela primeira carta E a carta sumiu Não querendo achar pouco Você consegue sumir todas as cartas do deck, galera Olha onde elas ficam, elas ficam lá em cima, ó Escondidas lá em cima, ó lá, ó lá Dá uma olhada onde elas ficam, cara, que loucura Elas saem daqui de baixo, elas saem daqui de cima E ficam escondidas lá em cima, cara Cara, a internet buga O Clash Royale todinho, mano, olha que loucura O deck sem nada O deck sem nada E elas estão ali em cima, ó, escondidas Agora, por quê? Não dá pra entender muito bem, mano Por quê disso daí, ó Não consigo tirar, não dá pra puxar ela pra cá, ó Não dá pra puxar ela, não tem como tirar Entenderam? Então ela fica lá em cima, ó E não fica aqui embaixo, galera E aí, pra piorar, se não bastasse isso de você ficar sem nenhuma das cartas As cartas ficarem lá em cima Você ainda pode acabar com as cartas aqui embaixo, ó Qualquer carta que você joga no deck Ela sobe, ó Ela sobe e fica escondida, tá ligado? Fica lá em cima, ó Então você pode acabar com todas as cartas Do seu deck Elas vão ficar todas lá em cima Atrás da carta do Golem, tá ligado? Que doideira, né, irmão? Olha isso, cara Não tem como Ela, ó Ali, ó Você vai ver que Mesmo você puxando pro outro lado Ela não tem como sair dali, ó Ela fica presa lá E o seu deck aqui Sem nenhuma carta E você coloca Tenta colocar alguma carta E ela Exatamente Ela some ali, galera Olha lá Subindo Vai subindo Ela vai escondendo lá atrás Do Golem de gelo, galera É, esse foi o deck Fantasma Vamos dizer assim, né Não há um deck Quando acontece isso Da internet acabar Então Você já sabe aí Um bug maluco Quando acontece isso De tirar a internet O sinal da internet No meio Da sua montagem do deck Acontece isso daí Todas as cartas vão se esconder ali em cima, ó Agora, por quê? Vai saber, irmão E aí não fique preocupado Você vai voltar a sua internet Normalmente Colocou a sua internet Normalmente lá Vai voltar pra cá O sinal volta Ele tenta conectar novamente E aí você reinicia O seu jogo Normalmente, galera E aí o seu deck Tá aqui Tranquilão Não tem problema Algum, galera Então foi isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Ensinando pra vocês O bug maluco Quando você fica sem internet E tá montando o seu deck Acontece exatamente isso Mas fique tranquilo Porque tudo volta ao normal Quando você começa A ter a internet novamente Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo maluco Meio diferente Que eu achei E resolvi trazer pra vocês Então é isso, galera Tamo junto Um abraço Se você curtiu Deixa o seu like Comenta aí Na internet No Facebook No Twitter Sobre esse deck fantasma E compartilha com o seu amigo É nóis Um abraço Não esqueça de deixar seu like Aqui embaixo E comentar Se você conhece Algum outro bug Do Clash Royale Tamo junto Um abraço É nóis Fui Música 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 Música